Fala galera, bem-vindo ao canal Mundo Curioso, hoje vou passar a dar uma dica rápida para vocês aqui. Sempre estou fazendo live, o pessoal pergunta qual o melhor telescópio que tenha qualidade e custo-benefício, que eu posso estar iniciando aí. Bom, se você é iniciante, quer entrar nessa área de astronomia por hobby ou profissão, você precisa começar de baixo, você precisa começar com um telescópio refrator. Eu indico para vocês um telescópio refrator de 60 ou 70 milímetros, que tenha uma boa distância focal, acima de 700 milímetros, para que você tenha uma ampliação e uma qualidade boa. Eu iniciei em 2013 com um telescópio de 60 milímetros, comprei na internet na época que custava 270 reais, mas o dólar mudou bastante, então você vai comprar entre faixa de 400 a 600 reais. Não são telescópios de marca, de marcas famosas, porém, ele tinha uma qualidade excelente na sua objetiva e na sua lente primária. Então, foi através desse telescópio, por que esses telescópios refrator e não um refletor como esse newtoniano? A questão é, você precisa iniciar um telescópio leve, que você possa transportar para qualquer local, um telescópio fácil de manuseio, pode também ser fácil com rastreamento e outras coisas a mais. E a questão desses telescópios aqui, é que às vezes, caso você pode estar comprando um e na viagem, pelos correios, algum frete que for entregar para vocês, uma transportadora, ele descolimar o seu espelho. E para colimar o espelho, você precisa de tempo e pegar profissão. Então, você já vai desanimar de início, se acontecer algo como isso, que eu estou explicando para você. Tem a questão da montagem e muitas outras coisas aqui, que é complicado em um telescópio refletor. Então, um telescópio refrator é um telescópio mais simples e você pode estar iniciando através dele. Então, acha telescópios refratores de R$ 400 a R$ 600, eu até na descrição do vídeo, aí abaixo, eu vou deixar para vocês algumas marcas aí, que você pode estar comprando tranquilamente, que eu garanto, você pode estar comprando depois, vindo aqui comentar em nosso canal. O que eu posso ver com um telescópio refrator de 60mm ou 70mm? Bom, você vai iniciar, você vai começar a ver, você vai poder ver as crateras lunares, facilmente, com esse telescópio de 60mm, vai ter uma qualidade boa. Você vai poder ver as luas de Júpiter, as quatro principais luas de Júpiter. E você também conseguirá ver o anel de Saturno. Essas três coisas você vai conseguir ver. E algumas estrelas aí, com magnitude maior, você também vai estar conseguindo observá-las, tá? Não dá para ver céu profundo com esses telescópios. Telescópios com céu profundo, tem que ser telescópios como esse. Ou pode ser até um refrator, mas aí já são refratores profissionais. Não nesses que eu estou indicando a vocês. Esses aqui são telescópios para iniciantes. Para céu profundo, você precisa de telescópios profissionais. O que vai céu profundo? Nebulosas, aglomerados, galáxias e entre outras coisas a mais, né? Então aí é coisa profissional. Para iniciar, inicie com o refrator. Deixarei links abaixo aí para vocês entenderem mais. Qual que é a importância de avaliar se o telescópio é bom ou não? Bom, um telescópio, como eu disse você, é um refrator. No início, o que você tem que avaliar é a lente principal. Se ela é de qualidade ou não. Tem telescópios baratos que a lente é de acrílico. A lente de acrílico, o telescópio é brinquedo. É lixo. Você tem que avaliar a objetiva também. As objetivas de qualidade. As objetivas de acrílico também são lixo. São para telescópios de brinquedo. E a montagem, um tripé. Para você fazer um rastreamento, um alimento, um posicionamento ali. De um objeto celeste. Você precisa de firmeza nesse tripé. E tem uns telescópios que, pelo amor de Deus, nem se compara. Para você conseguir focar na lua. Que é o astro maior que nós temos de visibilidade por estar mais perto. Um telescópio ruim, porcaria. E você não consegue ver nada. Nem alinhar. Fora as aberrações acromáticas que você tem. Ainda tem a maldição do tripé para estar atrapalhando você ali a fazer a sua observação. E isso desanima para quem está iniciando. Agora se você, ah não, eu tenho um dinheiro a mais. Eu quero gastar aí. Você pode comprar telescópios refratores de 80, 90, 120 milímetros. Milímetros aí é onde manda o seu dinheiro. Esses que eu estou indicando a vocês aqui são de valores de 400 a 600, 700 reais. Estão telescópios baratos para vocês estarem iniciando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar no Messenger aqui do canal Mundo Curioso. No WhatsApp do nosso canal Mundo Curioso. Aqui também tem o WhatsApp. Pode mandar contato por e-mail que nós vamos esclarecer a dúvida de vocês. Também pode estar perguntando nas nossas lives. Como eu sempre estou fazendo lives aí, transmitindo a Lua ao vivo. Você pode perguntar lá que eu vou responder a você. Mas aqui o que eu estou dizendo para vocês é para tirar as suas dúvidas. Vocês sempre perguntam qual o telescópio melhor a ser comprado. Não é o melhor, mas ele tem uma qualidade e um custo-benefício. Qual é o melhor telescópio? Não tem como dizer qual é o melhor telescópio. Porque o telescópio vai de X a Y de valores. Aí quanto mais qualidade o telescópio tiver, mais caro ele é. Então eu estou indicando para vocês aqui que querem iniciar. Bom, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos. Escreva o seu comentário aí embaixo nas dúvidas. Para a gente estar ajudando você a comprar e adquirir esse telescópio. E eu vou ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.